Ela mata todas minhas mágoas Isso é mó satisfação Enquanto eu tô compondo ela tá na ligação Você merece muito mais do que meu coração Você sabe que eles não quebram nossa conexão Só nós lá no quarto sem puxar papo Você entende só no olhar? Fiquei caçando em olhos perdidos Sou quem você queria achar Você é minha bússola no mar Por muito meses é réi Vossas pessoas ajudaram Mas agora que te encontrai Vamos mudar o mundo, ela sai Sei que você esteve sofrendo No seu quarto E eu passei pelo mesmo Com medo de não ser amado Estivemos plantando o ódio Em um local desnecessário Você aqui comigo é o que preciso Pra me redimir dos meus pecados É fato que eu te amo e ser irrefutável Você me trouxe uma visão mais responsável Quero te eu choro quando se me quer do lado Eu não demoro, pois tô precisando de um abraço Você é um ser cósmico, meu universo, meu espaço Sei cada resposta, apenas lendo os teus lábios Hoje eu vou te amar e não preciso de palavras Ela mata todas minhas mágoas Isso é mó satisfação Enquanto eu tô compondo, ela tá na ligação Você merece muito mais do que meu coração Você sabe que eles não quebram nossa conexão Só nós lá no quarto, sem puxar papo Se entende, só no olhar Fiquei caçando em olhos perdidos Eu sou quem você queria achar Você é minha bússola no mar Por muito meses errai Posso as pessoas ajudar Mas agora que te encontrar Vamos mudar o mundo, ela sai Vamos mudar o mundo, ela sai Vamos mudar o mundo, ela sai Vamos mudar o mundo, ela sai